Não há outro lugar que você está que o teu corpo Bom dia! Bom dia! A paz de Jesus! A paz de Jesus! Salve Maria! Salve Maria! Pode se assentar um minutinho. Hoje, o tema que foi passado é Maria, esposa do Espírito Santo. O primeiro a usar esse termo foi São Francisco de Assis. A primeira pessoa na igreja católica a dizer que Maria é esposa do Espírito Santo. E eu gosto de falar de duas coisas na minha pregação. Sobre o Santíssimo Sacramento, né? Sobre Jesus e sobre Maria Santíssima. E por que eu gosto de falar de Maria? Porque daquilo que vai falar no tratado da verdadeira devoção à Santíssima Virgem. Nesses últimos tempos, Maria deve brilhar como jamais brilhou. Em misericórdia, em força e em graça. Em misericórdia para reconduzir e receber amorosamente os pobres, pecadores e desviados que se converterão e voltarão para o senho da igreja católica. Por isso que eu gosto de falar de Maria. Porque é ela que vai lá, no mais profundo da nossa escuridão do pecado e nos arranca da morte. O pecado, ele começou a entrar no mundo através de uma mulher e se concretizou o nosso pecado num homem. Da mesma maneira que a nossa salvação se iniciou por uma mulher e se concretizou num homem. Aquilo que vai falar Santo Irineu. O nó da desobediência de Eva foi desatado pela obediência de Maria Santíssima. E Santo Irineu, ele vai dizer que a melhor maneira de desatar um nó é fazendo que a corda passe pelo mesmo lugar que ela passou. Para dar o nó, entendeu? Você deu um nó, como que desata o nó? Você vai voltar da mesma maneira. Por isso que Deus usou as mesmas ferramentas que o diabo tinha usado para entrar o pecado. Deus usou para entrar a salvação no mundo. Aquilo que vai dizer São João Crisóximo. A virgem, o lenho e a morte foram a causa da nossa desgraça. A virgem era Eva. Eva. O lenho era a árvore da vida do conhecimento do bem e do mal. E a morte, a morte do homem, a morte de Adão. E Deus usou da mesma ferramenta para entrar sobre nós a salvação. A virgem, o lenho e a morte. A virgem era Maria. O lenho da cruz. E a morte de Jesus Cristo de Nazaré. Da mesma maneira que o demônio usou para tentar destruir nós, Deus usou para destruir as obras do demônio na nossa vida. Por isso que São Luís vai dizer que nesses últimos tempos Maria vai brilhar para reconduzir e receber amorosamente os pobres pecadores e desviados que se converterão e voltarão para o seio da igreja católica. Se eu estou aqui hoje pregando a evangelha é porque Nossa Senhora fez cumprir aquilo que São Luís profetizou. Se está ali o Mateus e todos que andaram nas drogas, no pecado, na morte, pode ter certeza que foi Maria que foi te buscar. Por isso que hoje você é um consagrado a Nossa Senhora. E hoje é o melhor dia para pregar sobre Nossa Senhora. Dia 25 de Março. Dia da encarnação do Verbo. Chega a me arrepiar tudo. Dia que Nossa Senhora foi possuída pela Shekinah de Deus. O mesmo que aconteceu lá no templo, aconteceu no ventre da Imaculada. O ventre de Nossa Senhora foi possuído pela Shekinah de Deus. Aquilo que vai dizer a coroinha da Santíssima Virgem. Aquele que os céus não puderam conter, vós levasseis em vosso seio. Alegrai-vos, Virgem Maria. Alegrai-vos mil vezes. Essa verdade enche o meu coração de alegria. Porque o anjo quando ele chegou para Nossa Senhora, ele falou, Alegra-te, cheia de graça. Alegra-te. Meu Deus do céu. E eu quero falar para você hoje, católico. Alegra-te. Alegra-te, porque você tem uma mãe. Alegra-te. Filho da Imaculada. Porque o povo que andava nas trevas, viu uma grande luz. São Luís vai dizer que Deus ajuntou todas as águas e chamou de mar. E ajuntou todas as graças e chamou de mar. É mais fácil, São Luís vai dizer, separar a luz do sol do que Maria de Jesus. E São Luís, ele vai dizer assim, que no começo Maria não apareceu muito, porque os homens eram muito, o povo era muito idólatra no começo. Aí não dava para aparecer muito Nossa Senhora. E São Afonso de Gório vai revelar também, que Nossa Senhora não apareceu muito, porque ela pediu para os evangelistas. Que ela não queria que falasse muito dela. Que ela queria que falasse de Jesus Cristo. Mas nós estamos vivendo aquilo que foi profetizado por São Luís. O século de Maria. São Luís, ele chega a dizer, eu acho que ele estava em êxtase. Quando ele diz assim, quando chegará o tempo em que as almas respirarão Maria, como se respira o ar. Glória a Deus. Maria. Dá mais uma respirada, Maria. E sem o ar, sem o oxigênio, é impossível viver. E eu quero dizer para você, católico, talvez você está morrendo na fé. Falta Maria. E eu quero dizer que hoje você vai sair daqui apaixonado pela Imaculada Conceição. Apaixonado por Maria Santíssima. Um dia São Luís estava rezando na frente de uma imagem de Nossa Senhora. Do lado do Sacrário. Aí chegou umas pessoas e falaram assim, Ô Luís, como que você está ajoelhado na frente da imagem de Nossa Senhora, se o Sacrário está aqui? Jesus está no Sacrário e você está ajoelhado na frente da imagem? São Luís falou assim, Antes deles chegarem nesse Sacrário, ele passou por esse aqui primeiro. Eita glória. Pode aplaudir Nossa Senhora aí? Por isso, ela merece todo o nosso amor. Todo o nosso carinho. É bom ter mãe, sim ou não? Sim. Quando uma criança acorda, quem é a primeira pessoa que ela chama? Hã? Mãe. E Jesus falou que para nós entrarmos no reino do céu, tem que ser como criança. Por isso, quando você acordar católico, mamãe, bença mamãe, isso é um católico de verdade. E quem faz essa meditação é o São Cura d'Arce. Maria é nossa Mãe. Pega a Palavra de Deus em Lucas, capítulo 1, versículo 26. Lucas, capítulo 1, versículo 26. Um dia, uma santa, que eu não consigo lembrar o nome dela agora, que é tanto santo que misericórdia, a gente chega a esquecer até os nomes deles. Mas ela estava rezando e pedindo a conversão de um maçom. Mas era um maçom terrível, que estava com o coração endurecido. E Jesus apareceu para aquela santa, se não me engano é santa Gema Galgani. E Jesus falou para ela, eu não vou converter esse homem. Porque ele tem o coração muito duro e eu... Deus estava negando a conversão daquele homem para aquela santa. E ela começou a rezar. Ah, Jesus, ele custou o teu sangue. Ele custou todo o teu sangue na cruz, Jesus. Tenha misericórdia, Jesus falou assim, não. Aí, a santa lembrou... Das bodas de canar. Aonde Jesus falou, a minha hora ainda não chegou. Como a hora daquele maçom não tinha chegado a hora ainda. Mas, diz santo Agostinho que Jesus só fez o milagre porque foi a mãe dele que pediu. Aí, a santa olhou para Jesus e falou assim, para mim, você pode negar. Mas eu quero ver você negar para a tua mãe. Nossa Senhora, eu quero pedir agora a conversão desse maçom. No outro dia, aquele homem estava na igreja confessando e fazendo penitência. E se converteu e virou um missionário da igreja católica. Pode aplaudir para valer. Nossa Senhora adianta um milagre na nossa vida igual ela fez nas bodas de canar. A minha hora ainda não chegou. Jesus que falou que não ia fazer o milagre. Mas ele fez do mesmo jeito. Porque quando a mãe pede o filho... Um dia uma pessoa falou assim, um protestante, falou assim... Se você quiser alguma coisa na prefeitura, você vai pedir para o prefeito ou para a mãe do prefeito? Ixi, que borbada, hein? Aí o pregador respondeu para ele assim, com certeza, tem que pedir para o prefeito. Mas imagine se o prefeito souber que você está brigado com a mãe dele. Será que ele vai atender ou não? Se o prefeito saber que você odeia a mãe dele, será que ele vai atender o pedido ou não? Por isso, se você quer receber a graça, se reconcilie com a mãe. Você gosta que fale mal da tua mãe? Mas tua mãe é pecadora assim ou não? Se imagine a mãe de Jesus que é santa. Será que ele fica feliz quando fala o mal dela? Se da nossa mãe, que é pecadora, nós defendemos... Eu lembro quando eu era criança. Que eu era encapetado. E eu atentava todo mundo. E apanhava direto. Porque eu não prestei nem para crescer, então apanhava direto. Eu tive uma vitória em todas as brigas que eu tive. Foi por W.O. Porque o outro lutador não foi. Eu estava brigando sozinho. Em casa eu apanhei de mim mesmo ainda. Amém? Pegaram a palavra de Deus lá? Então vamos ler junto. No sexto mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. A uma virgem desposada com um homem, que se chamava José, da casa de Davi. E o nome da virgem era? Maria. Entrando o anjo, o anjo disse-lhe. Não temas, Maria, pois encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás a luz a um filho e demorás o nome de Jesus. Maria. Ele será grande e será chamado filho do Altíssimo. O Senhor lhe dará o trono de seu pai Davi e reinará eternamente na casa de Jacó. E o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo, como se fará isso, pois não conheço o homem. Respondeu-lhe o anjo, o Espírito Santo descerá sobre ti. E a força do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, o ente santo que nascer de ti será chamado filho de Deus. Também Isabel do Aparenta, até ela, concebeu um filho na sua velhice. E já está no sexto mês aquela que é tida por estéreo. Porque a Deus nenhuma coisa é impossível. Então Maria disse, eis aqui a escrava. Do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo afastou-se dela. Palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Na tua Bíblia está escrito, eis aqui a serva do Senhor. Sim ou não? Mas não é uma tradução correta. Por quê? Porque no original o grego está escrito, eis aqui a escrava do Senhor. E isso tem um porquê. O tema é Maria, a esposa do Espírito Santo. Quando o povo de Israel ia celebrar o casamento, quando aquela mulher, a esposa, recebia o marido como esposo, como esposo, ela dizia assim, eis aqui a tua escrava. Por isso que quando Maria diz a Isaíto a escrava, ela estava dizendo, o Espírito Santo é meu esposo. Ela estava fazendo a mesma coisa que as esposas faziam quando estavam se casando. Naquela hora, Nossa Senhora se torna a esposa do Espírito Santo. Ela é desposada por Deus. E tem gente que fala que Nossa Senhora não permaneceu virgem. E eu queria fazer uma pergunta para os homens que estão aqui. Se você soubesse que a tua mulher foi desposada por Deus, você teria coragem de tocar no corpo dela sexualmente? Qual homem teria coragem aqui? Sabendo que Deus tinha possuído a tua esposa, você ia ter coragem de ter uma relação sexual com ela? Embora seja uma relação sexual santa, eu não teria coragem de tocar no corpo dessa mulher. Porque aquele corpo já tinha dono. Agora, se eu e você sermos pecadores desse jeito, não teria coragem? Imagina José, que era justo. E se José era justo, jamais ele ia tocar na esposa do Espírito Santo. Jamais. Porque ele era puro. Santo Afonso de Ligório vai dizer no livro As Glórias de Maria, que Nossa Senhora tinha feito um voto de castidade com Deus. Ela tinha consagrado a virgindade dela para Deus. Por isso, o espanto dela na hora. Por isso que Nossa Senhora falou, mas espera aí. Se Deus sabe que eu fiz um voto com Ele. Que eu consagrei a minha castidade para Ele. Como que Ele vem pedir para eu ter um filho agora? Deus não ia pedir para Nossa Senhora quebrar um voto que Ele tinha feito com ela. Por isso, ela falou, mas como se fará isso? Acabou o fogo aí. Manda fogo. Depois que eu troco ele pelo celular, ele fica bravo. Uma vez nós fomos pregar... Uma vez nós fomos pregar numa outra cidade, lá ele não foi junto, eu peguei um fundo de teclado no celular. Depois que eu postei a pregação no YouTube, ele escutou, ele falou, mas quem que é esse tecladista aí, rapaz? O homem é ciumento. Nós somos movidos pela música. Eu gosto de pregar com aquele fundo musical, assim, que... Eu percebo, assim, que o fundo musical, ele penetra, assim, e vai levando a voz de Itacoara rachada no pregador, dentro do profundo da alma de quem está ouvindo. Porque a voz é muito feia, né? Daí é para dar uma disfarçada. É, para dar uma disfarçada ali, pelo menos dar aquele contraste. Quem é pregador da Palavra de Deus aqui, Ergamão? Pregadora? Quem tem vontade de ser pregador, o pregador é Ergamão também. Pode ir todo mundo que tem vontade, que prega Ergamão, hein, sim. Queria contar uma coisa para você, de São Luís Maria Grion de Montfort. Um dia fizeram uma pergunta para São Luís. São Luís terminou a pregação, porque São Luís, quando ele pregava, a Palavra não penetrava só no ouvido das pessoas. Quando São Luís pregava, a Palavra penetrava no coração das pessoas, na alma das pessoas. E um dia, perguntaram para São Luís, quando ele terminou a pregação, o que acontece com você que a tua pregação está tanto fruto? Por que a tua pregação é tão profunda, São Luís? E ele falou assim, eu fiz uma peregrinação de 3 mil quilômetros a pé, para pedir a graça de Deus de tocar os corações. Por isso, nós que somos pregador, nós queremos que a nossa pregação toque no coração das pessoas, tem que pagar o preço. Amém, pregador e pregadora? Amém! Nossa Senhora é a esposa do Espírito Santo. E eu quero dizer para você, que talvez tenha algum receio com Nossa Senhora. Não tenha medo de receber ela como tua mãe. Porque não foi ninguém que deu ela de mãe para você, foi Jesus. Jesus no alto da cruz, ele falou, eis aí tua mãe? Se fosse ruim ter Maria como mãe, João ia falar assim, não, obrigado Jesus, não quero. João, correndo tudo, ele falou assim, venha. João era tão inteligente, que quando ele escreveu João capítulo 19, ele escreveu assim, junto à cruz de Jesus estavam de pé, sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Cléofas e Maria Madalena. Quando Jesus viu sua mãe, e perto dela, o discípulo que amava, disse a sua mãe, mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo, filho, eis aí tua mãe. E dessa hora em diante, o discípulo a recebeu como sua. Se ele recebeu ela como sua, por que eu não vou receber também? Por que você não vai receber também ela? Em algumas traduções diz assim, daquela hora em diante, o discípulo amado levou ela para a sua casa. E uma coisa que eu acho bonito nessa palavra, que foi o próprio João, ele disse que ele era o discípulo amado. E o que eu acho profundo nessa palavra, é que João disse assim, na primeira narrativa, João não disse que ele estava junto à cruz de Jesus. Ele não falou que ele estava junto à cruz, ele falou que ele estava perto de Maria. Ele fez questão de dizer isso. Junto à cruz de Jesus, estavam sua mãe, a irmã de sua mãe, e Maria Madalena. Quando Jesus viu sua mãe, e perto dela o discípulo amado, ele fez questão de dizer que ele era mariano nessa palavra. João só foi visto por Jesus como discípulo amado, porque ele estava perto da mãe. Quer chamar a atenção de Jesus sim ou não? Sim. Então esteja perto da mamãe. Eita coisa mais linda, né? Só assim que chama a atenção de Jesus. Estando alunido com sua mãe. Pertinho dela. Voltando para o tema de Maria, esposa do Espírito Santo. Vamos falar de São Luís, porque eu gosto de falar desse homem, meu Deus do céu, das coisas que ele dizia. São Luís, ele vai dizer assim, Deus Filho, comunicou, não, não é isso que é Deus Espírito Santo, comunicou a Maria, sua fiel esposa, seus dons inefáveis, escolhendo-a para a dispensadora de tudo que ele possui, que ele possui. Deste modo, ela distribui seus dons e suas graças a quem quer, quando quer, como quer e quando quer. E dom nenhum é concedido aos homens que não passem por suas mãos virginais. tal é a vontade de Deus que tudo tenhamos por Maria e assim será enriquecida, elevada e honrada pelo Altíssimo, aquele que em toda a sua vida quis ser pobre, humilde e escondida até o nada. O Espírito Santo comunicou a Maria todos os seus dons. por isso que a igreja chama Nossa Senhora de medianeira de todas as graças. Quando Nossa Senhora das Graças apareceu para aquela santa, que eu esqueci o nome dela também, Nossa Senhora das Graças apareceu com as mãozinhas assim, saindo uns raios da mão dela. Aí a santa perguntou para ela assim, Nossa Senhora, o que é esses raios aí que estão na tua mão? Ela falou, são as graças que eu derramo sobre a humanidade. E ela falou assim, mas por que algumas estão falhadas, o raio não sai nada? Nossa Senhora falou para ela, são as graças que a humanidade não pediu ainda. Tem graças no céu que não veio ainda para mim e para você porque nós não pedimos ainda. Tem graças que Nossa Senhora tem o poder de alcançar diante de Deus, mas que você ainda não pediu graças e dons. Mas passa pelas mãos virginais de Nossa Senhora. E agora, para mim, é uma das partes mais importantes da pregação agora. Queria que você prestasse muita atenção nessa meditação agora. porque quando eu li isso aqui no tratado, eu fiquei mais apaixonado por Nossa Senhora ainda. E eu decidi no meu coração que eu quero ser carismático até o último dia da minha vida. Quando Maria lança suas raízes em uma alma, maravilhas de graças se produzem, que só ela as pode produzir. pois a única virgem fecunda que não teve nem terá jamais semelhante impureza e fecundidade. Presta atenção aqui agora. Maria produziu com o Espírito Santo a maior maravilha que existiu e existirá. Um Deus homem. e ela produzirá por consequente as coisas mais admiráveis que hão de existir nos últimos tempos. A formação e educação dos grandes santos que aparecerão no fim do mundo lhe está reservada. pois só esta virgem singular e milagrosa pode produzir em união com o Espírito Santo as obras singulares e extraordinárias. Traduzindo o que aconteceu quando Maria foi desposada pelo Espírito Santo formou um Deus feito homem. E o que São Luís quer dizer com isso? Que o Espírito Santo quer encontrar almas marianas e quando o Espírito Santo encontra Maria reproduzida nas almas ele desce abundantemente sobre aquela alma e produz Jesus Cristo dentro daquela alma. Olha que coisa mais linda. Porque não consegue produzir outra coisa a união com Maria e o Espírito Santo produz Deus. A nossa alma mariana vê o Espírito Santo sobre nós. Nós carismáticos começamos a lutar vem o Espírito Santo e o Espírito Santo encontra Maria na nossa alma como que reproduzida e ela gera Jesus em nós. Vem o Espírito Santo encontra Maria gera Jesus. Vem o Espírito Santo encontra Maria gera Jesus. A ponto de eu e você chegar a dizer como apóstolo São Paulo em Gálatas 2.20 já não sou eu que vivo é Cristo que vive em mim. É profundo isso. Por isso nós vamos ser santos se formos marianos e carismáticos do fogo do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo vai encontrar Maria dentro da nossa alma e vai produzir Deus. Vai produzir Deus dentro de mim e de você. e São Luís vai dizer que através dessa produção de Deus na nossa alma nós vamos crescendo de virtude em virtude de graça em graça de virtude em virtude de graça em graça e São Luís vai dizer que os santos formados por Maria vão caminhar em longos passos rumo à santidade. Enquanto uma pessoa ela dá um passo desse tamanhinho rumo à santidade com a sua própria força quando se une com uma alma mariana o passo dele aumenta dez vezes mais porque é Deus que leva ele. Quem já ouviu falar a palavra entusiasmado estou entusiasmado a enticologia da palavra entusiasmado significa possuído por Deus por isso quando uma pessoa fala que ela está entusiasmada ela está dizendo que ela está possuída por Deus é o contrário da motivação uma pessoa motivada ela tem que ter motivos para estar ai eu estou motivada não uma pessoa possuída pelo Espírito Santo não precisa de motivos para avançar porque ela não avança com a sua própria força avança porque está possuída por um Deus e o nome desse Deus chama Jesus Cristo Nazaré Espírito Santo de Deus reproduzido na nossa alma e São Luís continua dizendo assim quando o Espírito Santo seu esposo a encontra numa alma aquilo que eu ia dizendo ele se apodera dessa alma imagine quando o Espírito Santo encontra Maria na nossa alma ele se apodera dela porque a esposa dele está ali ele se apodera daquela alma penetra penetra com toda plenitude o Espírito Santo penetra com toda plenitude dentro daquela alma mariana comunicando-se abundantemente e na medida em que ele concede a sua esposa preste atenção aqui agora e uma das razões porque hoje em dia o Espírito Santo não opera nas almas retumbantes maravilhas é não encontrar ele uma união bastante forte entre as almas e sua esposa fiel e inseparável São Luís diz hoje diz assim que o motivo que o Espírito Santo não opera maravilha nas almas é porque não encontra uma união profunda com Maria nas almas porque se ele encontrar Maria como que reproduzida naquela alma ele se apodera dela e a pessoa começa a ficar entusiasmada cada dia mais ela essa pessoa ela é conduzida a lugares que ela jamais imaginou que ela ia chegar a graus de santidade que ela jamais imaginou que ela ia alcançar porque não luta mais com as suas próprias forças e aquilo que eu dizia ontem que São Luís ele diz que os santos que apareciam nos últimos tempos sobrepujerão a maior parte dos santos dos últimos de antigamente eu queria do fundo do meu coração poder se fosse preciso morrer por essa verdade pra você entender ela desse mistério da alma mariana o mistério da união de Maria com o Espírito Santo e da união do Espírito Santo com Maria dentro da nossa alma é muito forte isso a pessoa começa a jejuar e ela começa a falar meu Deus mas como é que jejua desse jeito eu falei pra vocês ontem do cura Darcy ele comia uma batata por dia se ele comesse a segunda ele confessava por gula era uma alma mariana São Francisco Xavier que foi falado aqui pelo Guilherme um dia ele foi pregar numa região e as pessoas não queriam escutar a palavra de Deus e aquele homem uma alma mariana ele falou vamos lá no cemitério e o povo falou o que vamos no cemitério ele falou assim qual foi os últimos mortos que morreram aqui ah foi esses três aqui então pode desenterrar desenterra e o morto desenterraram os mortos São Francisco Xavier em nome de Jesus Cristo levanta-te anda em nome de Jesus Cristo levanta-te anda em nome de Jesus Cristo levanta-te anda passado passado algum tempo os protestantes foram pregar o evangelho lá também muitos anos depois mas aquela região estava tomada pela glória de Deus porque um profeta passou naquela região e quando os protestantes começaram a querer pregar eles falaram assim há um tempo atrás passou um homem aqui possuído pelo Espírito Santo chamado Francisco Xavier e para ele convencer nós de ouvir ele pregar a palavra de Deus ele ressuscitou três mortos se vocês quiserem que nós ouça você falar vamos lá no cemitério quero ver vocês ressuscitarem pelo menos três mortos uma alma mariana o protestante colocou a biblia embaixo do sovaco que falou bateu e retirada não tiveram a mesma ousadia de uma alma mariana e é essa alma mariana que eu queria que Deus se levantasse aqui em Londrina aquilo que São Luís vai falar na carta aos amigos da cruz são poucos meus amigos no meio de uma multidão ele levanta dois ou três e não precisa todos vocês entender essa pregação só precisa um entender só um já tá bom só um que faleci eu quero ser mariano de verdade o inferno tá aniquilado em Londrina Deus levanta uma pessoa pra fazer a diferença e com todo respeito ao irmão que tá prestando um ótimo serviço Bernardo Kuster mas se ele não pagar o preço por aquilo que ele tá falando vai ser só palavras se ele não tiver gastando a vida dele se ele não tiver jejuando se ele não tiver tendo a coragem de ser aniquilado pela salvação das almas ele ele vai ganhar fama mas não vai ganhar alma e o que nós precisamos não é fama é alma o que nós queremos não é palma é alma se se entendesse o mistério que existe numa alma mariana porque uma alma mariana ela é uma alma vítima é uma alma que na hora do ofertório fala assim Jesus eu também quero que o meu corpo seja aniquilado nesse altar eu quero sangrar junto quero revelar pra você uma coisa quando eu chego pra comungar Jesus lá nós temos missa diária lá tem um crucifixo de um Jesus bem magrinho assim tudo arrebentado e eu olho pra aquele crucifixo e falo assim Jesus eu só vou parar o dia que eu tiver assim arrebentado Jesus eu quero morrer sofrendo Jesus eu não aceito outra morte se não ser uma morte sangrenta arrebentada aniquilada um dia um homem chamado São Leopoldo Mandique as pessoas falavam assim pra ele Leopoldo você é muito radical ele pegava o crucifixo e falava assim olha lá quem que é radical vocês acham que eu sou radical ele falava olhem pra cruz hoje na segunda leitura fala assim ele aniquilou-se a si mesmo aniquilou-se e a alma mariana é uma alma que se aniquila porque Maria se aniquilou quando ela foi possuída pelo Espírito Santo ela largou todos os planos dela ela renunciou tudo pra seguir aquele amado eis aqui a escrava do Senhor faça-se em mim faça-se a tua vontade eu tô sentindo aqui que tem gente que tá entendendo que na hora do altar vai na hora da na hora da missa vai falar Jesus eu também quero ser hoste eu também quero me gastar Jesus eu também quero me aniquilar Jesus pelas almas eu quero pedir agora porque eu tenho certeza absoluta que Nossa Senhora tá aqui eu queria pedir agora que Nossa Senhora fale no teu ouvido me ajude a salvar as almas me ajude a pagar o preço pelas almas Nossa Senhora tá falando pra mim pra você me ajude porque meus filhos estão se perdendo ouça o grito de Nossa Senhora falando pra você as almas estão indo para o inferno o que convenceu os pastorinhos a fazer penitência foi eles verem o grito das almas dentro do inferno aquelas almas não tinham mais esperança porque Nossa Senhora abriu o chão e mostrou aquelas almas do inferno e São Luís vai dizer no tratado que só lá no céu nós vamos entender o que é salvar uma alma pra Deus porque aquela alma ela custou todo o sangue de Jesus Cristo o sangue de um Deus feito homem um Deus que se aniquilou um Deus que caiu por três vezes e na terceira o levante de Jesus ele se levantou porque ele lembrava de mim e de você ele lembrava do meu e do teu grito gritando salva-me por isso que Deus levantou e só as almas marianas vão entender isso por isso você que é consagrado a Nossa Senhora segundo o método de São Luís você é chamado a gastar tua vida pelas almas porque se Nossa Senhora falou em Fátima que as almas estão indo para o inferno porque não tem ninguém que reze e se sacrifique por elas Nossa Senhora está levantando os consagrados dela para sofrer pela salvação das almas porque quando ela pega o sofrimento dos consagrados dela ela faz aquele sofrimento triplicar o valor e ela aplica na salvação das almas é isso que Nossa Senhora faz quando um servo de Maria sofre cada lágrima derramada por um escravo Nossa Senhora uma alma levantada como profeta num lugar do mundo inteiro quando dói no teu coração a calúnia a injustiça quando as pessoas te jogam no chão é para levantar outro profeta quando você sangra é para secar feridas de muitos que estão se perdendo por isso meu irmão receba Maria agora como esposa do Espírito Santo receba ela como tua mãe porque quando ela foi visitar Santa Isabel ela levou com ela o Espírito Santo e quando ela entrou quando a voz de Nossa Senhora entrou nos ouvidos de Santa Isabel ela exclamou em alta voz bendita és tu entre as mulheres e bendita é o fruto do teu ventre mas e como que Isabel sabia que Maria estava grávida de Deus por acaso ela mandou um whatsapp para ela partiu regiões montonhosas postou no facebook e aí Isabel foi lá e curtiu não foi o esposo da Virgem Maria que revelou para Santa Isabel ela está trazendo Deus aqui e ela falou de onde me vem esta honra de vir a minha mãe do meu senhor para Isabel era uma honra ter Maria na sua casa e eu quero dizer para você saia daqui honrado como Isabel de ter Maria como mãe como Maria na tua casa por um acaso é uma honra ter uma prima em casa claro que não mas não era só uma prima era mãe de Deus que estava na casa dela era Teotocos é aquela que era mais temível que um exército em ordem de batalha é ela que estava lá e o Espírito Santo que revelou para Santa Isabel e quando Isabel exclama em alta voz o que eu acho bonito nessa palavra é porque nós carismáticos também gostamos de exclamar em alta voz já perceberam ou não quando nós ficamos possuídos do Espírito Santo nós exclamamos em alta voz também quando alguém fala para você para de gritar você fala eu sou discípulo de Santa Isabel quando eu recebo o Espírito Santo eu exclamo em alta voz carismático cheio do fogo do Espírito Santo clama em alta voz e eu quero dizer uma coisa para você se Isabel estava cheia do Espírito Santo e falou bendita és tu entre as mulheres eu quero falar para você aquelas vozes que estão gritando dizendo que Maria é uma mulher qualquer não tão possuída pelo Espírito Santo porque uma alma que está possuída pelo Espírito Santo fala que ela é bendita entre todas as mulheres qualquer outra voz meu irmão é um espírito maligno que está falando não é Deus que está falando na boca dessas pessoas amém vamos rezar agora sentir o cheiro de rosa de Nossa Senhora aqui ela está aqui a mãe está aqui e eu não sei a batalha que você tem enfrentado mas eu sei que quando eu era criança quando eu estava passando por dificuldade eu gritava para minha mãe toda criança quando cai ela não grita pai ela grita mãe caiu se arrebentou tudo ralou o joelho mãe e a mãe vai lá e abraça e pode estar partido o joelho não dá nada a mãe está ali pode chamar o melhor médico que for não adianta ela quer a mãe fecha os teus olhos um minutinho eu vejo nossa senhora indo em tua direção agora e a palavra de deus fala o espírito santo vos convencerá e se até agora minha palavra não te convenceu ainda eu vejo nossa senhora esposa do espírito santo indo até você agora e te convencendo de que você é um escolhido uma escolhida para a salvação das almas é você que Deus escolheu e ela está aqui em nosso meio viva e ela te abraça agora eu vejo nossa senhora te abraçando agora falando falando para você vamos comigo vamos porque eu quero te levar a muitos lugares ainda eu quero que a tua voz seja a minha voz eu quero Maria está falando para muitos agora eu quero que o teu coração seja o meu coração para amar as pessoas para amar as almas eu quero que a tua mão seja as minhas mãos para tocar na ferida daqueles que estão sangrando eu vejo nossa senhora derramando agora a fé dela sobre a nossa vida eu vejo nossa senhora derramando sobre o nosso coração todo o amor que ela sente pelas almas eu vejo ela derramando agora sobre o teu coração um amor porque São Luís vai dizer que os apóstolos últimos tempos iam carregar o incenso da oração a mirra da mortificação e o ouro do amor eu vejo nossa senhora derramando o ouro do amor no teu coração agora e você sente vontade de chorar agora é nossa senhora que está te visitando agora é o espírito santo que está possuindo a tua alma e você está tendo uma experiência que você nunca teve e você é uma alma mariana uma alma escolhida pode chorar porque é o choro da tua libertação é o grito que estava engasgado no teu coração e nossa senhora revela no meu coração que vai acontecer uma mística aqui agora muitas pessoas vão chorar agora e o choro é o soro das almas gritando salva-me é as almas que vão chorar em você agora é o grito daqueles que estão desesperados você vai sentir agora no teu coração o desespero daquelas pessoas que estão se perdendo a mesma cor que os pastorinhos experimentaram nossa senhora está te dando agora um amor pelas almas e você vai sentir agora aquelas pessoas pedindo socorro se você chorar você está chorando por aquelas almas que estão se perdendo eu vejo o espírito santo desposando muitas almas agora e eu te peço agora Jesus que aconteça agora aquilo que aconteceu com nossa senhora sobre a nossa alma uma chequina agora Deus visita nós agora o espírito santo como o senhor visitou Maria Santíssima visita agora espírito santo visita espírito santo vem espírito santo vem esposo da virginaria porque a tua noiva está aqui a tua esposa está aqui espírito santo a tua rainha está aqui espírito santo a imaculada está em nosso meio e ela te abraça e ela fala você é minha você é meu você que sonhou com nossa senhora é ela que estava te visitando meu irmão minha irmã chequina receba chequina de Deus agora pode soltar tua bola na imagem do espírito santo agora meu irmão eu vejo o espírito santo despozando a tua alma agora eu vejo agora acontecendo um casamento místico um casamento espiritual com a tua alma uma alma mariana somos marianos espírito santo pode vir pode vir espírito santo porque nós somos marianos para isso aqui espírito santo pode vir pode vir não por nós espírito santo mas venha pela tua esposa a tua esposa aclama vem vem como em pentecostes ela estava lá ela era o ímã que atraía é ela que atraiu o espírito santo e também espírito santo vem com abundância não por nós não por nós não por nós Sinta esse cheiro agora, meu irmão. Sinta esse cheiro agora, meu irmão. Ela está em nosso meio, a Imaculada, bendita, sobre todas as mulheres. Ela está em nosso meio, a Imaculada, bendita, sobre todas as mulheres. Você que quer ajudar a Nossa Senhora a salvar almas. Você que sentiu chamado a entregar a tua vida pela salvação das almas, hoje é o dia. Hoje é o dia, por excelência, que Maria foi visitada pelo Espírito Santo. Por isso entrega a tua vida agora, meu irmão. Sinta esse cheiro agora, meu irmão. Sinta esse cheiro agora, meu irmão. Eis a nossa rainha. Coroada de estrelas. A lua. A lua embaixo dos teus. Entregue a tua vida, Pai Imaculada. Adorada pelos anjos. Seu nome é Maria. Sim, mãe. Seu nome é Maria. Sim, mãe. Seu nome é Maria. Sim, mãe. Seu nome é Maria. Nesse momento, Nossa Senhora está tocando em algumas perseverantes. Está sentindo o chamado a se consagrar à Virgem Maria. Quem são vocês, perseverantes? Está sentindo a vontade de conhecer mais a consagração do Pelometro de São Luís. Toma posse que Nossa Senhora está chamando você para se consagrar. Meu irmão, eu quero falar para você aquilo que Nossa Senhora falou em Fátima. Eu estou reunindo o meu exército para a derradeira batalha contra Satanás. É a batalha final que Nossa Senhora revelou. E você vai fazer parte desse exército da rainha, meu irmão. E aqueles que receberam esse chamado que o Gui falou, erga a mão bem alto. Aqueles que já são servos que receberam o chamado, pode erguer a mão também. Você faz parte desse exército, meu irmão. Obrigado, Virgem Maria. O exército da rainha, da fiel comandante. Então nós vamos... E Nossa Senhora me mostrava que ela estava dando força para muitas pessoas que estavam caindo em pecadinhos bobo. E você chorava falando, meu Deus, mas por que eu estou caindo? Eu vejo Nossa Senhora te dando perseverança agora. Perseverança. Eu vejo Nossa Senhora dando alegria para muitos que já perderam a alegria. Eu vejo Nossa Senhora dando filhos para estéreo agora. Eu vejo Nossa Senhora fazendo estéreo mãe de filhos. Mas não só filhos físicos. Mas eu vejo Nossa Senhora dando filhos espirituais. E Nossa Senhora revela no meu coração que algumas pessoas que estão aqui em nosso meio vão começar a sonhar com algumas pessoas. E essas pessoas são filhos espirituais que Nossa Senhora vai te dar. E aquelas pessoas vão se salvar pelo teu sofrimento. Vão se salvar pelas lutas que você vai enfrentar. Vão se salvar pela batalha que você vai enfrentar e que você enfrenta até hoje. Aquelas pessoas, tem gente que já sonhou com algumas pessoas. Vocês sabem quem que é esses aí? São pessoas que iam se perder. Mas Nossa Senhora vai levantar você para salvar essas almas. E ela agora coloca agora um amor. Um amor de mãe no teu coração. Filhos espirituais. Filhos espirituais. Você vai acordar com choros às vezes à noite você não vai saber quem que é. Mas é o choro das almas gritando. Me ajude. Eu preciso de você. Entregue a tua vida. Entregue a tua juventude agora para Nossa Senhora. Entregue os teus sonhos para Nossa Senhora. E ela vai cuidar de tudo. Porque Deus quando ele quis salvar a humanidade. Ele entregou a salvação no ventre da Nossa Senhora. Então tudo que nós queremos tem que entregar para ela também. Se o mais importante de tudo é a nossa salvação. Passou por Nossa Senhora. Não tenha medo de entregar a salvação particular dos teus filhos para Nossa Senhora. Você que é a mãe que está aqui. Que tem visto teus filhos caminhar por lugares que você não queria que eles fossem. Entregue para a mãe agora. Um dia quando a minha mãe engravidou de mim ela pôs a mão na barriga e falou assim. Nossa Senhora. Não vou poder caminhar com esse meu filho por onde ele passar. Mas cuide dele Nossa Senhora por onde ele for. E mesmo que o inimigo me judiou. Ele fez o que ele pôde e o que ele não pôde na minha vida. Mas um dia. Porque a minha mãe tinha entregado eu para Nossa Senhora. Nossa Senhora apareceu. Deu um chute na cara do Satanás e falou. Sai daqui Satanás porque eu cheguei aqui primeiro. Maria chegou antes na minha vida minha irmã. E os teus filhos são consagrados Nossa Senhora. Por isso não tenha medo porque eles não vão se perder. Porque Nossa Senhora não deixa se perder um filho dela. Não tenha medo minha irmã. Você que tem visto teu pai ir para o caminho errado. Não tenha medo ele não vai se perder. Porque Nossa Senhora está visitando ele agora. A mãe visita o teu pai. E mesmo que ele vá até o final caindo e levantando. Mas a salvação dele está sendo gestada agora no ventre da Imaculada. Eu vejo o teu pai sendo gestado no ventre de Nossa Senhora. Ele está protegido agora de todos os demônios. Todos os demônios que rondam ele. Estão batendo em retirada agora e se afastando. Porque ele está no ventre e sacro santo da Imaculada Conceição. O Senhor mostra dessa manhã vários homens e mulheres que já são consagrados à Virgem Maria. E o Senhor mostrava que eles estavam ajoelhados. Que eles estavam com as vestes já prontas para a batalha. E que cada um estava com a espada na mão. Mas estavam todos ajoelhados. E o discernimento ao qual o Senhor me dava. É que esses consagrados estavam cansados. Que esses consagrados estavam fracos. Pela qual força que o inimigo vem lutando contra eles. Mas nessa noite a Virgem Maria vem trazer força para cada um de vocês. Homens e mulheres já consagrados à Virgem Maria. E ela vem dizendo. O meu Imaculado Coração triunfará. E a força do mal cairá sobre terra. Em nome de Jesus. A Palavra de Deus diz assim que o Espírito Santo virá sobre nós e nos convencerá sobre tudo aquilo que é verdade. Jesus, meu irmão. Ele é o fruto do amor de Deus. O fruto, a Palavra de Deus que se fez carne. E como o fruto do amor de Deus aconteceu. O amor de Deus. A Palavra de Deus nos ensina que é revelado através do Espírito Santo. E Jesus veio ao mundo amado. Com o amor de Deus. Com o Espírito Santo. Se unindo ao amor natural da Virgem Maria. 100% divino e 100% homem. É o amor divino unido ao amor natural. E Jesus, ele foi gestado, meu irmão. Dentro do ventre de Nossa Senhora. E por que que ele era amor? Deus é amor, diz a Palavra de Deus em João. Porque foi essa união que aconteceu. O amor do Espírito com o amor da Virgem Maria. O casamento perfeito. E dentro desse casamento perfeito, meu irmão. Jesus foi a explosão do amor de Deus. Que se manifestou nas nossas vidas. Através do Espírito Santo. E hoje, eu e você somos chamados. A ser gestados. Também dentro do ventre da Imaculada Coração da Virgem Maria. E dentro da Virgem Maria, meu irmão. Por isso, eu convido a você a fechar seus olhos. E adentrar o útero de Nossa Senhora. Porque foi ali que aconteceu o primeiro Pentecoste. O primeiro Pentecoste aconteceu dentro do útero de Nossa Senhora. Onde a natureza humana se encontrou com a divindade de Deus. A manifestação do Espírito Santo. Adentre agora. O ventre de Nossa Senhora. E seja gestado mais uma vez. Deixa o Espírito Santo te revelar. Tudo que é verdade. Que Nossa Senhora é Mãe. Que Ela é Virgem. Que Ela é Poderosa, meu irmão. A nossa natureza, querido. Somos imagem e semelhança de Deus. Mas trazemos também dentro de nós. As naturezas humanas da Virgem Maria. Como católicos apostólicos humanos. O verdadeiro Pentecoste, amado. Acontece sobre os filhos de Nossa Senhora. Abra Seu Coração nessa manhã, meu irmão. Adentro o fogo. Assar-se ardente do ventre da Virgem Maria. a Virgem Maria. Meus amados, Maria... Maria me fez lembrar nesse momento... Da caminhada em que ela fez em direção a casa de Santa Isabel. Não é citada se essa caminhada foi difícil, mas nós suponhamos. Pelo calor do deserto, pela distância. Pela realidade do local Em que foi uma caminhada difícil Em que Maria foi até Santa Isabel Mas meus amados, em nenhum momento Maria Desistiu de ir até Santa Isabel pelas dificuldades Porque ela tinha a total confiança Que ela chegaria até a casa de Santa Isabel E o Senhor me mostra nesse momento muitos sims Que vocês já disseram hoje Alguns com um chamado no ministério da pregação Outros já sentem uma vontade de servir o Senhor Mesmo sem conhecer os ministérios Mas a caminhada, o deserto está difícil E às vezes transforma longe o nosso sim Muitas vezes nós pensamos em desistir Mas hoje Maria A esposa do Espírito Santo O Sacrário Vivo pega na sua mão A visualização que eu tenho é que ela pega na sua mão E esse deserto ela vai atravessar junto com você Esse sol, essas dificuldades do caminho Vai atravessar junto com você Então tenha certeza no seu coração Em que você vai alcançar o seu objetivo Independente da dificuldade Porque você não está sozinho Você está dado a mão E não consacrar o seu objetivo E não consacrar o vivo Que é a Nossa Senhora Por isso nesse momento Entregue Entregue os seus sonhos a Nossa Senhora Entregue a sua família a Nossa Senhora Entregue a sua vontade de pregar a Nossa Senhora E fala Fala pra mãe Fala mãe Ande comigo nesse caminho de preparação Esteja comigo nessa dificuldade E agora nós iremos adentrar Como nós bem já vivemos A sala do cenácle Que é o útero da Virgem Maria Aonde aconteceu o verdadeiro Pentecoste Porque o verdadeiro Pentecoste Acontece Aonde Nossa Senhora está Com em Atos dos Apóstolos Capítulo 2 E nessa manhã Nós vamos adentrar essa tenta Que é o ventre de Nossa Senhora E iremos pedir O verdadeiro Pentecoste Porque nós queremos ser Escravos de Jesus Pelas mãos da Virgem Maria Profeta dos últimos tempos E quem nos levanta Como profetas é o Espírito Santo Por isso eu quero convidar você já A pedir a presença do Espírito Santo E aí E aí E aí E aí E aí Nesse momento você está no ventre de Maria Amado Você ainda está na sala desse Pentecostes Vai se sentindo nesse ventre Vai se sentindo nesse Pentecostes Vem Espírito Santo Vem Espírito Santo de Deus Vem Línguas de Fogo Pentecostes Vem Línguas de Fogo Vem Línguas de Fogo Vai se sentindo a paz no seu coração A sua tristeza ficou fora desse ventre Vai se sentindo a ação de Deus Tomando conta desse lugar Vai se sentindo o Esposo O Santificador Espírito Santo de Deus Vai se sentindo o toque do Espírito Santo Nessa manhã Entre na casa de Maria Entre nesse ventre Vem Línguas